Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus Meu Senhor, minha vida é pra teu louvor Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor Amém